Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Nervas, apagas, distantes, peitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, baronim. Segue tua senha de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. É teu passado ao virubro, motivo de festa em nossos corações. O teu presente diz tudo, trazendo a torcida alegres emoções. Colocado de ases, celeiro, três astros, cintilam, dos céus sempre azul. E pra o Brasil inteiro, o clube do povo do Rio Grande do Sul. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Nervas, apagas, distantes, peitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, baronim. Segue tua senha de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. Olhos onde surge o amanhã, radios de luz, baronim.